Se roubou, se roubou, bicho fudeu Quem tá de frente é o Henrique Cachique, tem que respeitar Não tentava mais, tanto ataque dos cria Madrugada inteira era pra papar Tentava tiro de G3, de melhote, de parafalo e de glock Media bala de AK Nossa gestão, dando os dois na frente Não tenta bater de frente, é os bandido inteligente Nossa gestão, dando os dois na frente Não tenta bater de frente, é os bandido inteligente É o Henrique Cachique, tem falo, os alemão sabem se brotar, passar mal Tá tudo fluindo aqui na firma, o baileiro tá tão, quero ver, fala mal E quando a flora, nos me ajuda a atividade, tá na postura Pois amigo tá no pote, olha se flora Faria da firma, é mídia, muito estrutura Pra tá aqui na firma E pode estar na pra todo mundo Pelo amor a nós alemãe, quebramos tudo Quem tá com onde tá maluco Isso é tropa do moleque pra caralho É tropa dos cria pra caralho Cria na pista, um melado stop É só os de raça, só os que tá forte Joga sua piranha, que nós é um cop Então trava A pepeca na toque rajada Do G.N. shake da madeirada É o que vai te pôr dessa safada O corpo, o corpo, o corpo não trava A pepeca na toque rajada Do G.N. shake da madeirada É o que vai te pôr dessa safada O bruxo não, bruxo mesmo Se jogou, se jogou, bicho fudeu Caralho, caralho, caralho 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 Caralho Nos meus alemãos já não aguentavam mais O tatá que dos cria A madrugada inteira Era pra cá, papá Nós dava tiro de G3 De melhor De parafal e de glock Medir a bala de AK Nossa gestão Dando dois na frente Não tenta bater de frente É os bandido inteligente Nossa gestão Dando dois na frente Não tenta bater de frente É os bandido inteligente Que é que tem falo Pois alemão sabe se brotar Passar mal Tá tudo fluindo aqui na firma O baileiro tá dando Quero ver falar mal Então tua cura Pois minha notatividade Tá na pintura Pois amigo tá no pote Olha a centura País da firma É de diamante Estrutura Pra tá aqui na firma Que pode estar na pra todo mundo Pelo amor A nossa alemã Quebramos tudo Quem tem que estar com um bandido Tá maluco Isso é topa Do moleque pra caralho É topa dos cria Pra caralho Os cria na pista O melado escove É só os de raça Só os que tá forte Joga só piranha Que nós é o pobre Joga só piranha Joga só piranha E ela a vê Os cria na pista O melado escove É só os de raça Só os que tá forte Joga só piranha Que nós é o pobre Joga só piranha Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Amém.